e aí pessoal aqui quem fala é o bruno do canal bruno android e hoje vou ensinar vocês a como fazer hot no galaxy a5 beleza você vai precisar de dois arquivos aqui o kias que é os drives do samsung galaxy a5 né e do programinha do arquivo hot aqui que você vai usar beleza ele você vai achar aqui ó vou deixar os dois na descrição aqui vai estar o site dos drives e aqui o site onde você vai achar ele lembrando você vai ter que achar o modelo certo para o seu galaxy a5 tem vários aqui como você pode ver tá vendo sm a5 a5 aqui tá vendo tem esse tem esse então tem vários aqui ó beleza o meu por exemplo é esse aqui ó sm a500 m eu vou mostrar pra vocês onde vocês vão achar aí tá bom espera um pouco aí você saber qual que é o modelo certo do seu galaxy a5 você vai vir aqui ó no seu a5 vai aqui no nessa configuração e vai descer até lá embaixo aqui ó sobre o dispositivo aperta nele e aqui ó tá vendo o número do modelo mesmo escreve aí ó guarda esse modelo aqui que é o que você vai usar lá para poder baixar o arquivo certo o arquivo hot certo beleza o meu é esse aqui tá vendo sm a00m mas o seu aí pode ser diferente do seu galaxy a5 beleza então você vai baixar pelo seu não pelo meu olha aí baixo certo pelo seu beleza viu aí pessoal então você vai baixar o modelo certo do seu do seu a5 aí não vai baixar igual o meu não beleza se o seu for igual o meu beleza o a5 a5 a00m mas aqui tem também não a5 a00l então você procura o certo para o seu aí feito isso você baixou os dois aqui baixou o arquivo e o coisa você vai instalar os mais não vai apertar aqui e vai estar lá eu já está lendo vai estar lá de novo você está espera e terminar tudinho aí você está lá tá vendo está lá deixa terminar tudo aí agora você vai pegar essa pastazinha passa aqui ó e vai descompactar perto em cima dela com o botão direito do mouse e vai aqui ó está aí tá vendo está aí para cf alto aperta em cima e espera pronto está aí ó essa pastazinha aqui ó tá vendo feito isso agora não colocar o celular o galaxy a5 no modo download vamos lá você entrar no modo download aí do galaxy a5 vai apertar o volume para baixo mas o homer e o power ao mesmo tempo vai segurar até vibrar aperta segura aqui até vibrar vibrou você solta aí aqui você vai dar um toque só para cima o volume para cima tá vendo aqui ó na minha mão então toque só para cima e aí é que ele já tá no modo download feito isso vai pegar e vai ligar o cabo você vai ligar o cabo usb aqui beleza e agora vamos lá para o computador lá feito isso ele vai começar a instalar os drives aqui no computador beleza você espera terminar porque terminou aí agora você só vai entrar aqui na pasta descompactou tá vendo e vai apertar aqui ó no odin tá vendo o odin vai apertar em cima dele ó apertou e vai executar e vai executar aqui ó e vai executar e vai executar aqui ó tem que estar assim ó que nem o meu tá aqui tá vendo não importa a porta aqui mas ele tem que estar dessa corzinha aqui ó tem que aparecer mostrar que tá funcionando beleza feito isso você vai apertar aqui ó a p tá vendo aperta em cima e aperta em cima e aperta em cima e aperta em abrir espera um pouco para ele poder ler aqui ó feito isso aqui ele leu então feito isso agora você vai só apertar start aqui ó tá vendo aqui start vai apertar aqui ó ó ó já começou a fazer o mesmo processo que tá mostrando aqui tá mostrando no celular também ó terminou ele vai reiniciar o celular reiniciou vamos lá pro celular agora depois que ele reiniciou vai mostrar umas leita na vai mostrar umas leitinha aí você espera não fica desesperado ó e vai reiniciar aqui já tá reiniciando o aparelho não tira ele não tira ele não tira ele não tira ele do computador deixa conectado mesmo beleza e espera ele reiniciar aí você viu que é 100% seguro se você baixar o modelo certo entendeu não tenta baixar um outro modelo baixa o modelo certinho lá do seu aparelho aqui ó e aqui já tá fazendo a verificação dos aplicativos como você pode ver atualizando os aplicativos aí reiniciou foi rápido tá vendo agora vamos fazer um teste aqui ó tá vendo hot check vamos apertar aqui ó concordo vai aparecer essa mensagem aqui vamos checar agora vai verificar vamos verificar se ele tá com hot esse aplicativo que eu baixei na google play tá o nome dele é hot check aí você baixa lá também para você testar só para verificar se tá funcionando apertou ó tem que aparecer a mensagenzinha do super usuário aqui na tela vamos ver se vai aparecer mensagenzinha tá vendo aí você permite e aperta verificar e aperta verificar e aperta verificar pronto ó tá vendo está com o hot ativado para você ver se ele tá mesmo aqui também ó só você vir aqui na nos aplicativos e vamos procurar ele aqui ó vamos procurar o ícone dele aqui ó o hot check ó ele aqui em cima tá vendo aqui ó super uso já está já está ativado agora é só aproveitar aí no seu galaxy a5 beleza espero que esse tutorial tenha ajudado e se gostou do vídeo deixa um curtir assine o canal e compartilhe aí para a galera aí para todo mundo fazer no seu galaxy a5 beleza então era só isso aí falou